Se as ondas desta vida destruírem tua fé, Fazendo o que duvides, de quem perdo e voltarei. Volte os olhos ao passado, vendo a cruz o meu sofrer, Queres provas mais do que esta, tanto amém que a vida tem. Pensas mesmo ser tão fácil, esquecer o que falei. Se na história deste mundo, os meus pés já encolerei. Mesmo que uma mãe viesse, dos teus filhos esquecer, Vida assim não poderia, de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que clareça, Um dia prometido dar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que clareça, Eu não me esquecer de ti. Eu não me esquecer de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que clareça, Eu não me esquecer de ti. Virei outra vez. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que clareça, Eu não me esquecer de ti. Virei outra vez.